Então galera, bom dia, tarde e noite novamente, gravando aqui a aula de eletiva do 2B do Laird Ramos, indo para as nossas frases do Confúcio. Eu não lembro onde tinha parado, mas eu acho que eu parei aqui, né? Qualquer um pode encontrar o interruptor depois que as luzes estiverem acesas. Eu parei aqui, se eu não me engano. E agora a gente vai para essa frase aqui da vez. Vocês podem acompanhar comigo. Vou dar um tempo aí para eu levantar. Eu estou morrendo de sono e eu não posso ir fazer sentado. Ah cara, como eu queria não fazer essa aula. Mas não posso, né? Não posso. Trabalho, 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 trabalho. É resultivo fazer essas análises, sabia? É bem cansativo, eu acho extremamente estenuante, estenuante. Porque exige muito da minha mente. E quando eu não estou num bom dia, exige mais ainda. E hoje eu não estou num bom dia. Não que eu já tenha tido um bom dia nesses últimos meses, mas... Está pior do que o normal. Tanta coisa para resolver, tanto pepino, tanto problema. Eu estou exausto. Ainda mais essa... O foda é que eu estou com insônia, cara. E fode tudo. Não dormi nada essa noite. Isso está quebrando minhas pernas. Isso arrebenta com as aulas, com a qualidade das aulas, com a qualidade do rendimento geral. A minha aula hoje em prensal também foi ruim. Não dei conta, não. Aprovisei, né? Fiz o menor possível, mas... Foi bem zoado. Esquema, né? Professor, se desgasta, fica doente, arrebenta. Categória O, é demitido, tá? Qualquer dia eu vou colapsar, vou ficar doente. Eu não vou poder mais ministrar a aula. E vou perder meu contrato. E daí vocês não vão ouvir mais minha voz aqui nesses vídeos idiotas. Vou ter capotado em algum lugar. Capotado profissionalmente, né? Talvez também fisicamente, não sei. Vamos descobrir. Mas vamos para a frase. Vamos para a frase. O sucesso depende de uma preparação prévia. Sim, essa preparação, certamente haverá fracasso. Eu já vi essa frase, não fiz? Não. Eu lembro de ter feito. O sucesso depende de uma preparação prévia. Sim, essa preparação, certamente haverá fracasso. Eu lembro de ter feito isso aí. Vou para a próxima. Se eu não fiz, eu vou pular essa aqui, porque eu lembro de ter feito. Eu não vou olhar lá no vídeo. Poderia olhar o vídeo. Mas eu não vou olhar, porque senão eu vou ter que cortar aqui a aula. Então, eu vou chutar. Quando eu falo chutar, eu vou chutar mesmo, porque eu já fiz essa frase. Se eu não fiz, a frase ficou em limbo. Eu não vou trabalhar ela. Aí, eu descubro semana que vem. Está em hiato, na verdade. Se semana que vem... Desculpa, semana que vem não. Se na próxima aula eu ver... Quando eu sair dessa aula aqui, terminar essa aula. Por lá e ver. Ah, essa frase eu não fiz. Aí, eu volto para a frase e faço ela, tá? Retomo, tá? Uma retomada. Porque eu vou ir para frente. Por um motivo bem simples. Eu não tenho certeza. Já fiz. Até de pé eu estou com letargia, cara. Até de pé eu estou dormindo aqui. Perdão, cara. Estou meio zuado hoje. Mas lendo a seguinte frase. Uma promessa precipitada é difícil de manter. Frase bem simples, né? Isso quer dizer aqui, ó. Você, indivíduo, resolveu prometer alguma coisa. É uma promessa. É um contrato, uma responsabilidade, uma palavra. Não é necessariamente uma obrigação. É uma espécie de acordo entre você e alguém. Entretanto, é um acordo verbal. Você pode ter um fiador. O que é um fiador? Ah, eu prometo que vou cumprir. Se eu não cumprir, você tem aqui a minha casa. E se eu não cumprir, essa casa aqui era minha. Agora é sua. Tudo bem. Você pode ter esse tipo de promessa. Uma promessa condicionada. Se ela não tiver nenhuma condição, se for apenas uma promessa de boca ou de acordo entre partes, entre pares, amigos, semelhantes, você tem apenas uma ligação básica. Essa ligação básica é uma espécie de... Olha, cara, você precisa de mim por algum motivo ou por alguma situação. Que promessa é essa? A promessa de eu nunca vou cruzar o território da Ucrânia com um exército? Será? É a promessa de que eu nunca vou... Bem que isso aí não é uma promessa, não é? Isso aí é um contrato assinado, né? Eles quebraram a lei. É uma espécie de papel. Não era apenas promessa. Era uma espécie de compromisso legalizado, carimbado e afirmado pela Rússia. Mas ela invadiu a Ucrânia de um modo ou de outro. Então, quebrou, rasgou o papel. Então, uma promessa não é necessariamente jurídica. É um ato entre pessoas. É um ato entre semelhantes. Não entre nações. E qual a lógica desse contrato, vínculo? Depende do que está prometendo. Se você prometer para a sua namorada que vai comprar para ela um anel de diamantes no ano que vem, no aniversário dela. Será que você consegue juntar dinheiro para comprar um anel de diamantes no ano que vem, no aniversário dela? Ou você mentiu e falou essa promessa porque estava no calor do momento e queria transar? Ou você mentiu porque, além de querer transar, você está com medo que ela termine com você para ficar com o seu... Com o seu não. Com alguém diferente. Algum amante que talvez ela possa ter. Então, você prometeu uma coisa que você não pode cumprir para simplesmente manter a estabilidade da situação. É uma chantagem estratégica. Uma chantagem de ataque, pode dizer assim. De prevenção. Você está prevenindo o resultado. Mas você sabe que talvez... Ou sabe, não talvez. Você sabe que você não pode manter a palavra. A palavra sobre essa promessa. Então, o que é uma promessa? É um vínculo futuro de... De uma pólice. Uma pólice é horrível, mas... De alguma coisa que vai ser efetivada porque você deu a sua palavra. Sua palavra manifesta uma realidade. A sua realidade transforma a realidade. A sua palavra que manifesta uma realidade transforma a realidade ao agir sobre a realidade. Melhor elaborando. Então, prometer é falar para o outro que alguma coisa vai acontecer. Eu prometo para você que o meu time de futebol vai vencer o seu time de futebol. Sem ter acontecido o jogo. Será que você consegue prometer isso? Ah, não. Eu sou corintiano e prometo pelo meu time que o meu time vai vencer o Palmeiras nesse jogo aqui. e aquele amigo ali, meu palmeirense. Estou prometendo para ele que ele vai perder. Alguns pontos para reflexão aqui. Você é dono do seu time? Não. Qual o poder que você tem sobre a realidade em relação ao seu time ganhar ou perder? Você joga no seu time? Você é um jogador do time? Você é um corintiano que joga no Corinthians? Ou você é apenas um torcedor? Qual a ferramenta é, digamos, qual a palavra? Ferramenta de validação que você tem para comprovar que a sua palavra, que a sua promessa tem respaldo na realidade. Até onde a sua promessa é de fato verdadeira? Ou é precipitada? O que é precipitada? É você prometendo o presente sem ter como realizar o futuro. Simples assim. É você prometer que seu time vai ganhar sem que você saiba quem diabos vai ganhar. É você prometer que você vai dar o anel de diamantes sem diabos saber como você vai comprar o anel de diamantes. Pode ser? Difícil de manter. Por que difícil de manter? Como é que você vai manter uma coisa que você não tem recurso inicial e cuja execução é complexa? A execução é complexa. é que você não consegue ter uma... Como posso dizer? Um controle sobre o destino. Um controle sobre o futuro. A sua promessa é apenas palavras vazias. Contrato rasgado. Pode ser um contrato rasgado quando você é um russo e ataca a Ucrânia? Pode. Mas é um contrato literal. Então a Rússia se precipitou em fazer um contrato de paz com a Ucrânia? Naquele momento lá na... Quando a Ucrânia se tornou um país independente? Sim, ela se precipitou. Vou dar um tempo aí que eu vou... Nossa, tem que encher a garrafa d'água. Dez minutinhos, espera aí. Voltando aqui, galera. Mouse aí, uma pausa breve porque já sabe que eu tô só o pó. Mesmo de pé eu tô com a dificuldade pra dar aula. Mesmo nas circunstâncias andando na sala aqui. Minha voz tá embargada. Eu estou no limite. Eu tenho que dar um monte de aula amanhã também. Cara do céu, eu preciso dormir. Seguindo, então. O exemplo que eu tinha dado antes era o seguinte, ó. A Ucrânia e a Rússia. A Rússia fez uma promessa. Jamais não invadirei a Ucrânia, blá, 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 blá. Assinei tal documento. É uma promessa precipitada? Em parte, sim. Por quê? Porque o futuro é complexo. O futuro não sabe-se, não pode ser previsto. Se você não tem os recursos pra manter a sua palavra, você não pode manter a sua palavra. Quais recursos que a Rússia tem pra manter a palavra dela? O imperialismo? O domínio da região? Ela tem uma diplomacia adequada com os gringos? Com a Europa? A OTAN não ameaça o território chinês? Chinês? Russo? Não ameaça o território russo? Tem várias complexidades ali. A promessa dela foi precipitada? Em parte. Em parte, ela não foi só precipitada, como também o contexto era muito mais complexo e muito mais volátil do que ela poderia prever. ela pode muito bem prometer uma coisa e as circunstâncias mudarem e a palavra vai ser quebrada. A promessa vai ser rompida. Porque é difícil de manter essa situação. Então tem isso também. Não é pra sentar, cara. Não dá pra ficar de pé, não. Só o pó até de pé. Tá doendo minhas costas. Então eu vou tentar aqui falar com vocês de maneira consistente. Uma promessa precipitada, então, pode ser muito o tiro no pé. Porque você não tem domínio das informações futuras. E as informações futuras ainda não aconteceram. E não necessariamente ela é precipitada. Ela vem se tornar precipitada no futuro. Ela pode ser a melhor promessa do mundo. A mais consistente no instante. Você pode prometer os dois pés juntos que você vai comprar uma casa e você tem o dinheiro pra comprar a casa. Só que você não pode investir de uma vez só. E no decorrer da sua efetivação de comprar a casa, uma guerra estoura. E nessa guerra, a sua finança é travada no banco. O seu dinheiro é travado no banco. Porque congelam os bens. E nisso você não pode comprar a casa e não pode cumprir a promessa. Por quê? Porque tem uma força maior que tornou a sua promessa precipitada. ela não era inicialmente precipitada. Ela se tornou precipitada posteriormente. A promessa pode ser ingênua? Pode. Você pode ser ali um babaquinho, um tolo. Vai lá e fala uma coisa, fala uma coisa que você não teme nem ideia se pode controlar ou não. Pode. Ou uma coisa que está mentindo descaradamente mesmo. A promessa também é isso, né? Mentira na cara de pau. Chega e fala o seguinte, ó. Nunca vou te trair. Exemplo romântico. Mas você já está olhando para uma outra garota com interesses afetivos sexuais. E planejando mentalmente a traição. Ou seja, você é um mentiroso. Ou não. Ou você não tinha, de fato, uma relação com uma outra pessoa que você apenas conhecia. Apenas um amigo. Uma amiga. E daí você descobre num belo dia, numa balada, que vocês gostam um do outro. E aquela promessa que era a promessa verdadeira se tornou uma promessa automaticamente falsa. Ou com uma tendência de falsidade porque você não consegue ser fiel. Por que você não consegue ser fiel? Não sei. Pensa aí. Você consegue ser fiel? Traiu alguém já? Prometeu que não quer trair? Quebrou a promessa? Ela foi precipitada ou foi uma promessa que as circunstâncias levaram ao colapso? E a circunstância são o quê? Voláteis. Dinâmicas. Diversas. Imprevisíveis. Então você não pode saber o que vai acontecer no futuro e a sua promessa é apenas uma tolice. E é por isso que eu sou uma pessoa que não faz promessas. Eu evito ao máximo porque se eu quiser cumprir uma promessa ou melhor, se eu quiser fazer uma promessa ou se eu fizer uma promessa eu vou cumpri-la. Porque eu tenho um caráter e uma índole que visa sempre corresponder à minha palavra. Se eu falar para você vou jogar esse jogo aqui e vou terminá-lo. Prometo. e não falar vou tentar e quando eu falo vou tentar quer dizer que eu não vou fazer que eu vou fracassar porque eu sei que não vai dar. Então se eu falar eu prometo é uma coisa séria eu vou fazer é uma coisa séria eu falo talvez vou ver o que dá para fazer vou tentar. É o quê? Não fazer promessas vazias porque elas vão romper-se elas vão colapsar elas não vão ser mantidas. como eu sei que eu trabalho aqui onde um cachorro vira lata aqui para conseguir comida na rua na escola caso eu sou o cachorro da escola estou extremamente cansado mas estou prometendo para mim mesmo que eu vou terminar a aula será que eu vou terminar a aula? Será que eu vou dormir no meio? Será que eu vou fracassar? Eu já fracassei em algum ponto aqui sim eu já pausei aqui no começo da aula eu já não aguentei ficar de pé na aula e tive que sentar eu estou enrolando agora nesse instante eu estou tentando elaborar coisas na minha cabeça mas a minha cabeça não está colaborando porque eu estou em outro planeta o planeta do soninho o planeta da exaustão o planeta do capote eu estou capotando fisicamente e em certo sentido também intelectualmente porque minha cabeça está girando demais mas finalizando aqui essa frase não tem aquele problema a promessa depende do contexto e o contexto determina se ela é ou não realizável e é difícil de manter uma promessa onde o contexto é extremamente imprevisível e mesmo que ele não seja extremamente imprevisível ele tem a potência de se tornar imprevisível no decorrer do caminho uma promessa a longo prazo é uma promessa que se fragiliza porque o contexto continua variando você não pode falar não é promessas longo prazo é médio e curto prazo porque ela tem que ser realizada você promete comprar alguma coisa para você tipo um chocolate no fim do mês tem um prazo promessas tem que ter prazos de efetivação e de conclusão você não pode falar eu vou indefinidamente nunca jamais sob hipótese alguma fazer uma guerra com o seu país porque isso não faz o menor sentido é pedir pra rasgar o contrato é pedir pra mentir a mentira com boas intenções mas ainda é uma mentira uma verdade seria o seguinte até tal ano a gente não vai atacar você vamos fazer um contrato até tal ano não vou atacar você renovar o contrato renovar o contrato renovar o contrato e cumprir o contrato é nunca rasgar o contrato e quando você vê olha tá impossível de manter a paz vou ter que meter a porrada vou ter que atacar você vou rasgar o contrato então você espera o contrato acabar acabando você não renova ele e você não está mais vinculado a promessa e você pode fazer o que? atacar isso gera o que? uma guerra uma conquista tem todo esse percurso pra tornar a promessa digna e valorada com caráter se vocês tem promessa com caráter ou não vocês escolhem eu por exemplo fraquejo diversas vezes eu já prometi coisas e não consigo cumprir principalmente pra mim mesmo precipitações fui muito novato fui muito ingênuo prometi pra mim mesmo algumas coisas e nunca jamais cumpri deixei na mão a mim mesmo você pode deixar na mão a vocês ao mundo aos parentes coisas imateriais você pode deixar muita coisa na mão porque você não consegue cumprir a promessa faz parte de fracassar fracassar 20 vezes seguidas é muito complicado faz parte também mas é um tanto incompetente então você é medíocre tem isso também você é propício ao fracasso propício ao fracasso a lógica da frase é essa uma promessa precipitada é difícil de manter porque os contextos variam e a promessa e a promessa bambeia entre a realidade podendo ou não se efetivar dependendo de como ela tá no contexto simples assim é difícil ter uma grande amplitude de dificuldade se manter estável e a lógica é essa e agora vai o tempo de aula que tá porque eu tô mais bamba do que sei lá o que a aula a aula tá isso aqui a aula dá 26 minutos ainda 26 minutos não vai para a frase é qual frase é sendo que eu fiz quatro frases meio curtas porque eu tava totalmente bugado pra pensar é que no confuso tô a mesma coisa bugadaço pra pensar exausto tá lindo também eu lembro que na última aula eu dei umas pescadas tão violentas que eu parei no meio né nessa aula aqui eu também eu dei uma relaxada agora quase dormi de novo e ou eu desisto de vez da aula e falar foda-se vou dormir ou não por respeito a vocês alunos eu vou fazer um embolado vou fazer um contrato que é uma promessa pra vocês eu vou dar até o fim dessa aula aqui dessa primeira metade a segunda metade eu vou passar um anime pra vocês verem pode ser? ainda grava na tela um anime qualquer aqui que eu vi que eu achar no meu HD pra matar o tempo da aula porque eu não tô me suportando de pé eu estou exausto mesmo então nesse sentido eu vou fazer mais essa frase aqui 25 minutos de frase e depois eu vou usar uma estratégia ou uma corrupção pra passar um tempo livre pra vocês interagirem com uma animação já sei que animação que eu vou passar vou passar a animação arcane só pra vocês no centro de milhas tá vocês podem se entreter com elas é um bônus pro finzinho do semestre finzinho do semestre finzinho do semestre porque eu não tenho condições de analisar muitas mais frases eu estou no limite infelizmente você tem que entender a sua própria alimentação eu tô quase dormindo eu tô quase apagando eu tô cansadécimo ao cubo ao cubo eu preciso deitar na minha cama porque eu não tô aguentando então vou falar dessa última frase aqui como a frase final da aula depois a gente chega pra pra animação que eu vou gravar aqui a tela gravar o microfone do fundo gravar tudinho aqui pra vocês poderem apreciar a segunda metade essa animação chamada arcane da netflix eu particularmente gostei bastante tô fazendo um review dela pra outra turma vou passar pra vocês também porque eu acho válido acho válido mesmo um pouco de distração também se vocês não quiserem ver a segunda metade dessa aula não tem problema vou contar só a primeira metade a segunda tranquilo se você não vê não faz mal beleza? só essa primeira que tá contando frase da vez um homem que move uma montanha começa levantando pequenas pedras frase de sabedoria oriental essa né tem sabedoria oriental temos aqui novamente o antropocentrismo machista de confúcio sem querer é claro não sei se ele é machista ou misógino só tô zoando aqui falando bosta mas pra ele é o seguinte temos aqui uma proposta que é a proposta um objetivo uma conquista a conquista é gigantesca ou não ela é uma conquista que você não sabe quanto de dificuldade é pra ser efetivada no entanto você vai ter que efetivar a conquista e como é que você vai efetivar a conquista? movendo-se em direção ao seu objetivo agindo para torná-la real torná-la material materializar o resultado da sua conquista ou seja conquistar a conquista na verdade materializar o resultado do seu objetivo seu objetivo ainda não foi efetivado mas qual a lógica da frase? a lógica é você precisa mover uma montanha o que é uma montanha? é um objetivo extremamente complexo por exemplo fazer a vacina de covid como é que você faz a vacina de covid? você pesquisa o vírus coleta o vírus vai em laboratório e vê o DNA do vírus vê quais são os pontos dele de interação com as células humanas verifica qual tipo de elemento químico interage positivamente nas células humanas protegendo as do vírus usa tecnologia de pesquisa de outras áreas de outras virologias de outras cepas de gripe de outros vírus parecidos da gripe ou de covid que foi o que fez no caso de vírus antigos de outros laboratórios mobiliza conhecimentos em diálogo com outros laboratórios internacionais mobiliza academias de financiamento pessoal para trabalhar pesquisadores computa tudo isso em um computador bacanão e move a montanha todos esses passos pequenos pequenos passos para mover a montanha é o resultado que é literalmente a vacina foram efetivados lenta e gradualmente no decorrer de vários e vários anos não começou sob hipótese alguma em 2020 começou muito antes começou na SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 é um vírus que afetou a Ásia muito antes do COVID que é um parente do COVID e nesse vírus os cientistas já tinham começado a pesquisar e entender como ele funcionava e estavam prevendo que ele pudesse pular para seres humanos novamente em uma outra possibilidade de pandemia e contaminação e foi o que aconteceu então computando toda essa informação que foi grão por grão degrau por degrau pedra por pedra parte por parte foi se efetivando um acúmulo de conhecimento em relação a esse vírus a essa doença às possibilidades de criação de vacina e um conflito constante em busca de mover a montanha esse é o central no entanto o vírus também se adapta e evolui ele pula a vacina pula a imunidade pula muitas coisas ele continua se transformando e nessa transformação é como se ele estivesse erodindo a sua montanha pedra por pedra como uma chuva incessante que destrói toda a sua construção da arquitetura construída paliativamente lentamente e por anos e o vírus vai competir com você no sentido de que pra você construir a montanha é pedra por pedra pra ele construir a montanha dele é derrubar pedra por pedra porque derrubar a montanha dele é o objetivo dele vencer a humanidade vencer tornando a humanidade sempre a mercê e refém da transmissão desse vírus que no caso é ele mesmo então tem essa lógica aqui tem duas pessoas competindo uma coisa é um homem mover uma pedra pequena outra pedra pequena e criar uma pirâmide outra coisa ele mover várias pedras pequenas fazer um reino construir uma pirâmide e tem um outro ali desafeto político desafeto de um outro império você olhar pra aquela pirâmide e falar o seguinte vai cair não vou deixar não vou permitir essa construção aqui eu não quero eu sou um império eu tenho um poder sobre a terra eu tenho um exército maior eu vou derrubar a sua montanha você levando pedra por pedra pequenas pedras construir a pirâmide pode demorar séculos pode demorar anos e alguém que simplesmente não quer que você construa a pirâmide pode derrubar ela também em algum momento em dias semanas destruir é muito mais fácil de construir por isso que o vírus tem muita mais facilidade em mutar em dar porrada em humano porque destruição é aparentemente mais simples do que construção estou falando bosta que não sei se isso é certo não sei se estou falando besteira mas eu particularmente acho isso para você construir uma carreira estudar você precisa de grão em grão dominar coisas dominar matérias dominar disciplina dominar o seu emocional dominar um monte de coisa para construir o objetivo para você se demitir e perder a carreira você precisa de apenas um erro um exemplo bem prático tem um professor não sou eu mas esse professor por um acaso matou uma pessoa por um acaso ele levou 10 anos 15 anos na verdade 10 anos estudando ele tem mais ali mais uns 20 anos de experiência tem 20 anos de carreira pedra por pedra aposentadoria por aposentadoria salário por salário contribuição por INSS por contribuição por INSS pagando os impostos lentamente fazendo o que? o percurso da aposentadoria da vida na velhice entretanto numa divergência de trânsito por algum motivo ele sacou um martelo que ele tinha ali numa ferramenta no carro dele olhou pro cara que tava brigando com ele deu uma martelada na cabeça do cara o cara se tatelou no chão e morreu porque ele matou o cara homicídio estritamente por vontade do professor que tinha ali uma carreira em mãos que ele construiu em anos então é muito fácil é muito difícil você construir uma carreira estudar anos e anos passar em provas fazer trabalhos competir com as pessoas pra conseguir um emprego uma vaga de emprego passar num concurso trabalhar de efetivo na sua área por mais um bom tempo ser uma pessoa que propaga o conhecimento mas comete um erro desse e nisso ele vai preso por pelo menos 15 anos 15 anos perdidos enquanto ele tava construindo a vida dele durante 25, 30 anos em que ele vai ficar 15 anos preso é menos que os 25, 30 anos que ele construiu a vida é menos só que vai destruir com a carreira dele porque ele tá marcado e nunca mais vai ser contratado ele perdeu o diploma ele perdeu a diplomação porque ele é um assassino ele não pode exercer mais a carreira de professor por algum motivo ali da justiça do país tem país que faz isso no Brasil acho que dá pra você matar a pessoa sendo professor e depois cumprir a pena voltar pra classe de aula acho que dá mas nesse ponto específico da legislação desse país todo aquele que comete homicídio tem automaticamente seu diploma revogado você não pode exercer mais a sua profissão então esse professor que construiu nesse exemplo a vida dele de pedra em pedra montando e movendo a montanha a montanha é literalmente o destino que ele tá controlando manipulando e realizando ele pode simplesmente desmoronar com uma martelada bem dada com uma martelada bem dada na cabeça de alguém entenderam a lógica do negócio então pedras desmoronam o vírus se adapta o vírus pode infectar os humanos novamente o vírus da gripe tá aí ano após ano adaptado ao ser humano vivendo há décadas junto ao ser humano como um parasita e o covid provavelmente vai fazer a mesma coisa e o homem vai fazer o que? empilhar pedras todo santo ano fazendo vacina todo santo ano para salvar o máximo de vida que der no decorrer dos anos até que o vírus se torne menos letal ou desapareça por algum motivo letal no sentido de quase não ter letalidade nenhuma e não precisar mais de vacina e nem de tratamentos complexos seja normalizado uma doença comum então tem isso você tem aqui uma catástrofe natural que tem uma força de derrubar as pedras mas você como ser humano tem a força de empilhar pedras e você vai contra a ordem da natureza você vai construir o seu castelo construir a sua habitação o seu objetivo junto ao que? junto à realização da sua vontade que é a montanha mas você faz isso parcialmente e lentamente bem assim mesmo isso pra tudo seja pra você conseguir de fato conquistar a pessoa que você gosta seja pra você conseguir de fato o emprego que você deseja ambiciona seja pra você conseguir de fato por exemplo como eu tava usando aqui a metáfora passar no vestibular ter uma carreira seja pra você conseguir até mesmo ser não sei ver o ampice o ampice é a montanha como é que você faz pra ver o ampice? levanta pequenas pedras que pedras são essas? episódio é episódio meu filho mais de 900 já deu mais de mil acho mais de mil episódios de One Piece mil episódios você vai pedra por pedra episódio por episódio galgando em direção ao objetivo que é a montanha que é o fim do One Piece entendeu a lógica? é árduo é difícil é muito mais fácil tocar fogo no DVD do One Piece ou ver outro anime curto de 12 episódios desistir absolutamente do que ver One Piece eu tô vendo eu tô acompanhando tem gente que também tá acompanhando a lógica é essa pedra por pedra episódio em episódio você conquista o futuro o destino seu objetivo então tem isso tem mais 3 minutos de aula meu Deus caraca meu Deus eu não quero ir pra próxima frase porque eu vou começar do zero e eu não quero trabalhar apenas em 3 minutos eu quero ter um tempo razoável pra trabalhar a frase dá o tempo eu vou dar mais um tempo na cozinha eu já volto aí 10 segundinhos eu vou dar mais um tempo tchau Voltando aqui. Se você já viram as professoras em sala de aula, às vezes eles têm umas aulas que eles dão tipo uma aula livre, né? Quando você não está sentindo bem, aí você não pode ir embora, porque se você for embora você vai perder dinheiro, vai perder salário e você não pode fugir para o médico ou fugir para casa. Você é obrigado a ir trabalhar. Então você dá uma aula livre. A aula livre que eu vou dar aqui é a segunda metade da aula. Eu vou improvisar gravando a tela para vocês e fingindo que eu dou aula. Porque eu não vou conseguir dar conta mesmo. Eu estou numa situação precária, assim. Eu parei ali na cozinha, sentei um pouco. Falei, cara, não estou dando conta. Só que eu não posso desistir no meio. Ainda tem que terminar essa frase e tem que dar a outra metade. E eu vou continuar. Então, mesmo numa situação precária, vamos analisar novamente essa frase aqui. Da homem movendo montanhas. O humano movendo montanhas. Em mais dez minutinhos. Beleza, então. Seguindo aqui. Depois que eu terminar ela, eu dou uma improvisada aqui e finge que eu dou aula, porque não está dando, cara. Tem limite. Tem dia que você tem que simplesmente aceitar a sua fragilidade, aceitar a sua limitação e falar Puta, ferrou, cara. Vejam aí um livro ali. Estudem um livro. Façam uma atividade aí que eu não tenho como. Eu estou sem condição, cara. Sem condição nenhuma da aula. Então, tem isso, né? É complicado. Mas, finalizando essa frase, então. O que é a montanha? Depende do seu objetivo. Você pode ter o objetivo o mais amplo possível. Ser o presidente do Brasil. Como é que você é o presidente? Vai se virar um partido. Fazer carreira política. Vai fazer sociedades com as pessoas. Vai conseguir financiamento junto a empresas. Junto a entidades das mais diversas. Vai fazer propaganda. Vai entrar em comunidades. Vai beijar criancinhas. Vai pôr criancinhas no colo. Vai aparecer na mídia. Vai fazer várias coisas. Por quê? Porque esse é o objetivo. O ponto é, quem é você? Você é um político decente? Ou é um político porcaria, tranquila, que só quer o dinheiro e a profissão pelo status e o ego? Não dá pra saber. Você, por exemplo, tem um objetivo. Conquistar a Alemanha e genocidar os nazistas. Genocidar os judeus. Você é Hitler, no caso. Você coloca na posição de Hitler. Você vai conquistar o seu objetivo fazendo o quê? Levantando pequenas pedras. Se tornando político. Se tornando radical. Escrevendo um livro. Indo preso. Violentando a sociedade. Conquistando o poder militar. Virando presidente. Eleito pela sociedade. Derrubando o parlamento. Derrubando a democracia. Tornando o Estado uma marionete. Tornando o Exército uma marionete. Efetivando a sua ambição de imperialismo na Europa. Aniquilando seus amiguinhos. Movendo seus amiguinhos para o solo, porque você matou eles. É, mover pro solo é boa. Se você é um racista lazarento. Ou no caso um antissemita lazarento que nem o Hitler. Você vai matar os judeus. Fazer campos de concentração. Dar ordens para exterminar em massa. Você está fazendo o quê? Movendo pequenas pedras. Qual o objetivo da montanha do Hitler? Ser o grande imperador da nação ariana. Tópica. Melhor de todas. Descurgado das fraquezas. Dos parasitas. Das sociedades decadentes. Dos judeus. A montanha é mais ou menos essa. Então o ponto é. Você ser humano. Que move uma montanha. Consegue seu objetivo. Começa levantando pequenas pedras. Hitler conquistou o objetivo dele? Não. Porque a montanha dele foi derrubada pelos gringos. Pela Rússia. Beleza? Soviete. As também tem outras montanhas que são conquistadas. E ainda se mantém aqui. Por exemplo. Ah, eu quero fazer uma banda. De rock and roll. Aprendi a trocar um instrumento. Sou guitarrista. Não tem a galera que toca. Aí a galera que faz a composição. Toca, compõe e tal. Fiz uma banda de rock. Passo a passo. Tenho uma banda. Torno a banda de sucesso. Sucesso nacional e internacional. Tenho uma carreira inteira. Faço vários álbuns. Ganço vários singles. Faço várias turnês. Estou vinculado à cultura da sociedade. Sou um roqueiro. Respeitável. Sou uma banda com o nome, por exemplo, de Paralamas do Sucesso. Patofu. Ou uma banda mais metal mesmo. Angra dos Reis. Só que Angra dos Reis já separou já. Ou Metallica. Ou Iron Maiden. Ou sei lá quem. Tenho o quê? Uma carreira inteira construída. Ao fazer o quê? Levantando pequenas pedras. E o castelo é o resultado. O castelo é o progresso total da minha carreira. Assim como eu falei do professor. Como eu falei do roqueiro. Como eu falei do Hitler. É estranho falar de Hitler, né? Mas falei dele também. Como eu falei de várias coisas aqui. Pequenas pedras. Você, indivíduo, caótico, bagunçado, sem lastro, sem destino. O que você faz para conquistar os seus desejos? Constrói e levanta pequenas pedras. Claro que as pedras não tem nada a ver com o resultado em si. Elas são um percurso. Para você ser um... Por exemplo, tem um afeto em um relacionamento com alguém. Não necessariamente você vai lá e vai dar em cima da pessoa imediatamente. Você pode, por exemplo, se tornar uma pessoa mais esteticamente agradável. Não tem nada a ver com a fase onde você vai se declarar para a pessoa. O que é esteticamente agradável? É um estilo de roupa adequado. É um estilo de comportamento adequado. Talvez uma ou outra mudança de penteado. Uma mudança, assim, de acessórios. É um acessório que chama a atenção. Talvez uma expressão de personalidade mais deslocada. Deslocada, não é palavra? Descolada. Descolada. O tanto quanto é interessante, excêntrica. Isso focado junto à construção de uma estratégia. Que visa criar um vínculo de afinidade com o parceiro. No caso, o parceiro potencial. Conhecer o parceiro. Conhecer a cultura do parceiro. Se o parceiro gosta de rock. Se é otaku. Se é negócio de história, geografia. Está ou não vinculado a algum tipo de desejo ou ambição no futuro. Quais são os sonhos? Quais são os desejos? Quais são as fraquezas e tragédias? As tristezas também. As melancolias. Desse indivíduo que está vivendo e o qual você quer formar um laço afetivo. Tudo isso é o que? Levantar pequenas pedras. Começando pela aparência, com comportamento, com estudo, com a convivência. Se você conseguir tirar perto. Com a adaptação, segundo as possibilidades de personalidade do indivíduo. Esse indivíduo aí, ele é bacana. Você pode se adaptar menos, né? Se esse indivíduo é um pouco excêntrico, você vai ter que se adaptar mais. Talvez você consiga, de fato, um resultado mais fácil. Talvez mais difícil. Criar um vínculo com a pessoa. E por vezes tem um resultado, que é a montanha. Às vezes a montanha não é equitivada. Mas as pedras são empilhadas. Às vezes a montanha que você cria é a montanha errada. Empilhou as pedras erradas. Também tem isso. Você pode empilhar pedras erradas. Tem um resultado que você não desejava. Mas que ainda é um resultado. Por exemplo, você não conseguir namorar a pessoa. Mas ser o melhor amigo dela para o resto da vida. Entendeu? É empilhada errada. Nunca vai conseguir ter um vínculo afetivo com ela. Com a pessoa. Mas você pode virar o melhor amigo a vida inteira. Montanha errada. Pedras erradas. Ainda assim uma montanha. Ainda assim um movimento de montanha. Ainda assim uma conquista. Ainda assim uma efetivação pela sua ação direta. Beleza? Então tem isso também. Ah, tomara que tenha pouco tempo. Tomara que tenha pouco tempo. Mano, eu estou só opor. Três minutos ainda. Ah, não dá, cara. Tá me zoando, mano. Tá me zoando. Tá me zoando. Vou sentar aqui. Tô quebrado, cara. Tô quebrado. Dormir, mano. Sem dormir não dá pra dar aula, cara. É culpa minha. Foi insônia, né? Parte. Aqui sem câmera. Então faz parte, pessoas. A vida adulta é uma vida de sofrimentos e estresse. Em vez que você simplesmente colapsa, chega no seu limite. Eu não cheguei no meu limite. Eu posso ainda dar uma hora e meia de aula. Caso menos, né? Dar meia hora de aula. Mas eu não tô afim, cara. Porque a aula vai ser ruim. Muito ruim. Então eu vou gravar mesmo a tela aqui e lançar um anime pra vocês. Porque eu prefiro dar uma aula boa por uma hora e meia do que dar uma aula ruim por uma hora e meia. Então pra dar uma aula mediana até o momento, acho que tá meio ruim essa aula aqui. Está bem fraquinha. Mas mesmo fraquinha, tentei, tá? Juro que tentei. Mas eu tô no meu limite. Respeitar o seu corpo, né? Respeitar o seu intelecto. Na sala de aula, talvez eu estivesse tão ruim quanto aqui, na verdade. Na sala de aula, você dá pra fingir mais, talvez. Não sei. Aqui eu não consigo fingir. Eu tô literalmente exausto. Não tenho energia pra nada. E eu falei pra você já. Ler essas frases do jeito que eu leio. Investigando elas criativamente. É extremamente desgastante. Suga você. Suga você. Eu gosto. Não gosto, eu só adoro, na verdade. Eu gosto de frases. Eu gosto de ler. Eu gosto de imaginar coisas. Mas é muito desgastante. E não é desgastante apenas no sentido de efetivar as coisas. É desgastante porque ele exige que você esteja num estado adequado de energia. Eu não estou nesse estado emocional adequado. De energia. Nesse estado físico de energia. E essa falta de energia me dá um resultado pífio. Resultado medíocre. Mediano pra baixo. E... Eu não quero. Assim. É desrespeitoso com vocês. Desrespeitoso comigo mesmo. Respeitoso com a frase. Com o próprio Confúcio, no caso. E eu evito... Bom... Evito fazer uma coisa nas coxas. Eu me esforço. Eu acho que vocês percebem que eu me esforço, né? Mas não dá pra fazer isso sempre. Então, é um desafio que eu otimizei aqui. Pelo que eu sei, essa sala aqui, entre outras salas de outras turmas, de outras escolas, não tem um esforço tão grande dos professores em dar uma aula de uma hora e meia gravada que nem eu faço. Então, eu tô até no lucro. A maioria deles dá um texto. Finge que dá aula e bala pra frente. Eu tô dentro da aula mesmo. Exatamente por eu tentar dar aula, mesmo dar muito de pepino também, eu tô bem cansado. Então, tem aqui 20 segundinhos. Na verdade, 15. Me despedindo de vocês. Vou começar a gravar de novo aqui. A segunda metade. Na segunda metade, eu o programa aqui, o computador, tá? Então, eu vou estar aqui online e daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Dá um tempo aí. Pessoal do YouTube UBS, obrigado por estarem aqui presentes. Desculpa qualquer coisa. Meu Deus do céu. Eu estou cansado. Vou cancelar aqui a gravação, porque, logicamente, você sabe que rede tutorial do YouTube dá problema, né? Com o Strike. Eu não posso gravar o anime. Então, eu vou gravar aqui o pessoal do Centro de Mídias pra fazer e compor a segunda metade da aula. Mas, obrigado demais. Espero que vocês sejam bem. Desculpa se alguém viu isso e achou uma bosta. Porque eu mesmo tô achando uma bosta. Eu não tô com cabeça. Eu não tô com físico. Eu não tô com emocional. Eu não tô com nada pra dar aula. Eu tô forçando. Literalmente forçando. E é isso o resultado, infelizmente. Mas agradeço demais quem ouviu. E falou-os aí. Obrigadão. Até mais.